Fala rapaziada começando em mais um vídeozinho com vocês é o seguinte mano eu encomendei umas armas lá com o carinha lá da... deixa eu falar aqui com ele ele perguntando... Eres o cabrão de cabelo eu vi ele ai como é deus arma com ele mano e eu tenho que ir lá pagar 70% para ele mano eu tenho que fazer o pagamento de 70% aí ele vai fazer as armas tá ligado caralho o carro ficou preto do nada que porra é essa mano o porra que susto mano não fez nada não aí eu tenho que ir lá na na colômbia pagar os 60% e ele vai começar com 60 não 70 aí ele vai começar a fazer as armas eu recomendei uma recomendei uma shot gun e mais uma pistola vocês gostam pra caralho né quando eu uso pistola eu queria encomendar as 10 pistola mano eu ia botar as 10 pistola só para você deixar vocês puto mas eu peguei uma shot gun só para gente poder ver como é que é o sistema depois eu quando pegar mais money ali eu pego uma AK a AK tá 75 mil velho a shot gun tá 45 e a pistola acho que tá 20 e por aí então eu tô indo lá para poder conversar com eles o cara tinha outra coisa para falar mano esqueci acho que não é nada não acho que é só isso mesmo a gente tem que ir lá falar com o cara lá o bom é que se passar da frente ali a polícia já não pega nós né e outra é transporte mano transporte perigoso essa porra vai chegar na favela eu tô levando esse carrinho de bosta aqui ainda acho que a shot gun e a pistola cabe no meu inventário mano tô sentando no pé aqui ó 240 velho vou falar nisso mano agora a gente tem que pagar IPVA cara isso que eu queria fazer isso eu vou ter que falar com um juiz ou algum advogado lá do próprio juiz lá sei lá eu vou ter que pagar IPVA de cada carro que eu tenho velho porra esse carro aqui eu vou ter que pagar 5 mil porque acho que o teto é 5 mil então eu vou ter que pagar 5 mil e vou ter que avisar o cabron né ah vou avisar o caralho eu já falei para ele que eu tava indo tem que conversar lá com o cabron vamos ver como é que o cabron vai nos receber 5 mil aí tem uns tem uma tabela tá ligado tipo o carro é de 100 mil até 300 mil tanto valor e tal o meu é de 500 mil para cima acho que é 500 mil para cima que você tem que pagar 5 mil reais mano de IPVA e se não te pagar você tem que pagar a multa caralho tá travando tá travando tá travando tá travando o que que tá travando aqui tem uma coisa baixando nova de boa chegando aqui no local só para não deixar ele meio só buzinar só para é o cabron aqui é o cabron o que tal tudo bem mano tudo bem mano tudo bem mano tudo bem mano tudo bem uma pergunta a armite já está boa já está pronta ou tem que passar o dintim? não sei não sei temos em um estoque só passa o dinheiro que vou lá buscar e quanto ficou a 70 a 60 mil? tudo bem um momento vou calcular todo o período sim tudo bem tem que mandar um espanhol caro né mano cara ele tá vendo a pranchetinha dele ali para mim tá tudo escurinho né mas tá tranquilo ele tá vendo o importante é a visão dele ele tá apontando ali ó tá checando meu primeiro a minha encomenda vamos ver o que ele vai falar pá deve ser aquele valor mesmo 40 45 vai 1 1 4 5 5 5 5 10 60 mil mano 60 mil tudo bem mano tem como passar o teu número para mandar o teu dinheiro operadora team operadora team 9 5 4 9 9 5 9 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 10 10 10 10 10 10 10 11 10 15 15 15 16 15 15 15 15 16 20 15 16 16 Vou pegar arma, vou lá guardar, aí eu pego e faço um farmzinho, vai que tá osso. A gente podia até fazer uma coisa diferente, né, depois. Eu já tinha mostrado pra vocês um negócio de sepa de madeira lá, né? Aquela madeireira que eu vim aqui nesse local, praticamente, ali do lado, ó, pra poder vender. Deixa eu falar até com ele aqui, mano. Depois, calma aí, deixa eu me entregar. Não, pode tirar minha capacete, não estou conseguindo. Tudo bem, amor. Tudo bem, tudo bem. Ah, muito obrigado. Os braços são muito fortes. Sim, sim. Valeu muito. Ah, hehehe. Tá botando aí no meu carro. Os baldes Shotgun e uma Shotgun. Pronto, cabrão. Obrigado, cabrão. Uma pergunta, se eu quero fazer uma encomenda de madeira, querer vender sem madeira aqui, como é que eu tenho que falar contigo? Estás liberado, tu és um cliente acido. Tens liberdade para vir aqui quando quisieras. Estou liberado, muito obrigado. Nada. Deixa eu botar aqui o cinto. Deixa eu ver onde que ele botou. Acho que ele botou foi no carro mesmo. Então, tá vendo, a gente está liberado para vir aqui, mano. Então, vamos aqui em veículo. Porta-mais. Pegar. Tá aqui a pistola. E a Shotgun. Agora é o seguinte. O negócio é o transporte agora, né, filho? Agora é sentar o pé para o transporte. Mas eu creio que não vai acontecer nada com nós, não, mano. Os caras estão vindo aqui para pegar a arma também. Creio que não vai dar nada. Qualquer coisa, se der, eu volto para cá. Porque aqui, se você fizer alguma merda, o pessoal da Farc mete bala, filho. Mas vamos embora. Vamos embora que não dá sorte com azar, não, filho. Esse é o momento mais tenso agora. Transportar a arma. Porque agora não tem seguro, não. Não tem seguro, não. Não tem seguro, não. Isso. Isso. Muito inteligente da minha parte. Aí eu pego e tombo, porra, do meu carro. E agora? Ah, não, mano. Como é que eu vou sair do meu carro, vai? Porra, eu vou até pedir cabrão, mano, para me dar uma ajuda. Anônimo. Anônimo. Abrão. Ana. Ajudita. Aqui. Me carro. Isso que eu vou tudo errado. Me carro. Capotou. Perto. Del. Túnel. Agora eu vou ter que pedir ajuda ao cara, mano. Meu Deus do céu. Eu não sei nem se eu vou conseguir pegar essas armas que estão aqui. Calma aí. Rico. Cortar o mouse. Pegar. 200 balas. Pegar. Pistola. Pegar. Beleza, consegui de boa. Tá tudo aqui comigo. Depois eu vou ter que mandar um mecânico vir aqui, né, mano. Deixa eu trancar o carro. Nem tranquei o carro, deixei, mano. Vou mandar um mecânico aqui na... Aqui na Colômbia, né, mano. Tem que eu vir aqui pegar, ó. Cadê ele agora, mano? Porra, ele vai ter que me dar carona, mano. Até lá na favela, velho. Porra, mano. Que cacete, cara. Cadê a porra do meu carro lá? Onde que ficou a porra do carro? Provavelmente ele deve estar esperando alguém, mano. Onde o momento... Onde o momento... Onde o momento, cabrón. Não é judito aqui? Me carro capotou perto de túnel. Onde o momento, please. Não dá por nada, não. Vê que passa a porra aqui, fi. Caralho, olha o tamanho da arma. Caralho! O tamanho dessa arma nas minhas costas, tio, só. Nem engana, né? Caralho, gente, eu vou ter que guardar, mano. Eu não posso ficar com a arma aqui, esqueci. Player. Arma pro inventário. Eu não posso ficar com a arma aqui na favela, né? Toda coisa. Ele deve estar fazendo... Está vendendo pro cara lá, velho. Por isso que até agora ele não chegou aqui, velho. Foda que não dá nem pra chamar mecânico, mano. Mecânico não vai vir aqui na Colômbia, tá ligado? A não ser que ele seja mecânico também, né? Mas como é que vai tirar esse carro daqui, mano? Só com guincho? Puxar esse carro é só o lixo. Ó. Parece que eu tô vendo o barilho de caminhão. Ou não. Caraca, velho. Será que ele vai me cobrar também? Poder me levar ali na favela? Olha onde tá meu carrinho. Meu carrinho. Olha ele aqui. Aqui, cabrão, cabrão. Acho que nem era ele. Oi, cabrão. Meu carro capotou. O que é isso, mano? Meu carro capotou aqui, mano. Tem como me dar uma caronita? Claro, vamos invadir a fronteira do Brasil. Não tem problema. Tudo bem, mano. Estar marcado pra ti no GPS? Não, não tem problema. Mierda, seis quilômetros. Vamos, vamos. Sim, sim. És muito seguro. Muito seguro. Estou tranquilo. Não sei o que aconteceu. O meu carro não o respeitou. E... Capotei. Depois tem como... Tu autorizaste um mecânico para buscar o meu carro? Claro, claro. Tu não bebi este, né, cabrão? Não, não, não bebo, mano. Apenas água e suco. Hum... Por isso tem um... Mierdochepe. Como se dizem no Brasil. Oh, mierda. Eu estou conversando. Não sei o que ele falou, mano. É, isso. Quase, quase, quase. Quase, quase. É o cepo de madeira, né? O cepito de madeira. A belíssima materia prima utilizada na fabricação no Brasil. Sim, sim. Adoramos fazer... Lápis, caderno... Com a segregação de árvores. Que que estou falando, né? Sim, não teme bengala. O que, mano? O que? Não faça bengala. Sim, bengala também. Legal, mano. Onde você está querendo ir, cabrão? Estou querendo ir na... Ih, cabrão. Ah, um posto, posto. Posto aqui, cabrão. Ih, você chegou, 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 cabrão. Fija, na Colômbia a gasolina é 1,50. Que é 3,50. Está vendo, mano? Muito bom. Essa é a corrupção do Brasil, irmão. O cartel de gasolina. Eu vou ter que enfrentar a pessoa da Colômbia e os carteles da gasolina para baixar os preços. Sim, sim. Porque está muito abusivo. Muito, muito abusivo. O custo de produção deste transporte está sendo zero, porque é como um silo dentro da gasolina agora. Sim. Me perdoe, manito. Você tem que gastar dinheiro no Brasil. Não, não. Você é um cliente assim, duro. Não tem chicas na Colômbia. As chicas das maçãs. Não tem chicas na Colômbia? Não, apenas manones. Aqui no Brasil tem algumas chicas. Algumas chicas que tem umas trombitas também, mano. E essas que são as boas chicas. Sim, sim. Tem umas surpresitas. Por isso que eu admiro. Tu braço é um cabrão muito precioso. Sim. Tu trabalha com carretéis de linha? Isso é tudo cheio de tréptico. Só tem um disfarce. Sim, entende. O cara bota um monte de droga dentro desses carretéis. A bancadoria deve estar avaliada em 2 milhões de reais. Que isso, manito. Que isso. É, mano. Estou passando muito risco. Sim, estou vendo. Mas por aqui, por aqui não tem muitos policiais. Entra. Isso, isso, isso. É, reto. Só subiste esse morro, mano. Funciona muito bem. Subiste esse morrito. Morrito. É um espanhol pior do que o outro aqui, velho. Não tem necessidade de funcionar, manito. Eu sou da milícia. Nunca vi a carretia. Ah, sim, carretia. Sim, sim. Vamos acordar os cabrões da favela. Tudo vagabundo, dormindo. Sim, mas tem que ter cuidado, porque pode ter giro de la puta camperando esperando a nós chegar. Então, pouco menos barulho. Eu tenho uma bazuca. Ah, sim. A bazuca é muito importante. Sim, sim. Eu vou na Colômbia e pego meus tanques. Quero ver a este cabrões cabrar com o tráfico. Não pode? Sim. Hijo de la puta. Mano de gilho de la puta. Porque é a puta, mano. Estamos chegando, manito. Caralho, foda se tiver alguém já esperando nós, tá ligado? Deixa eu ver se... Ó, tiro, mano. Tirem. Ouviste, tira, manito. Achou que ele ouviu esse tiro, hein, mano. Vai, 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 manito. Vai, manito. Vai, vai. E a arma não está equipada. Vou ficar em minha casa e vocês podem descer dela, top. Esquerda, esquerda. Onde estou aqui? Esquerda. Eita, manito. Meu braço, mano. Meu braço. Virou, 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 virou. Vai, vai, manito. Vai, manito. Arranca aqui, tem mais... Eu estou caminhando, hein? Vamos, Deus. Para, 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 manito. Minha casa é aqui, manito. Muito obrigado. Vá-se embora, manito. Obrigado. Tchau, mano. Tem mais. Eu tenho que ir para casa logo. Interfone 1. Interfone 1, caralho. Vou guardar essa porra aqui, filho. Vou tomar bala à toa. Tranquilo. Vou colocar... Pô, acho que eu tinha ouvido sem o barulho de bala, mano. Vou colocar... 200. O cara ainda tomou o caminhão. Quase que a gente se fode duas vezes ainda. Deixa eu botar aqui. E colocar... Uma Shotgun, mano. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tenho 39 balas de assalto. Tinha um sujo. Bala de pistola. Duas pistolas. Bala de Shotgun e uma Shotgun. Shotgun é bom para a gente ficar... Dar tiro de corpo a corpo, né, mano? Só dá uma olhada aqui para cima, rapaziada. Eu ouvi sim bala de tiro, velho. Agora eu não sei de onde. Foi de pistola. Foi de pistola o tiro ali para cima, velho. Agora aonde? Eu não faço ideia. Será que eu faço uma patrulhazinha ali em cima? Será que eu faço uma patrulhazinha ali em cima? Será que eu vou ter que ir de pistola, né, mano? Porque de Shotgun... Shotgun é bom quando você sabe que o cara vai vir para tal lugar, tá ligado? Que aí é tiro de perto. Agora, para longe, o máximo que eu tenho pistola ali. Eu não comprei a cá, velho. Eu tenho que farmar mais dinheiro. Aí eu já com pelo menos umas duas AK, encomendo lá com ele, né? Outra porra! Para, mano! Que isso? Aí eu encomendo com ele, aí eu faço isso, mano. Deixa eu ver. Será que eu vou dar uma patrulhada lá em cima, velho? Acho que eu vou dar uma patrulhada lá em cima, hein? Esse vídeo de sexta... Vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, no próximo vídeo a gente vai dar uma olhada lá para cima, velho. Porque eu ouvi barulho de tiro sim, eu ouvi um tiro, velho. Qualquer coisa eu não vou mostrar. Não sei. Só se acontecer alguma coisa, beleza? Então, espero que tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho